Olá, eu sou o professor Joel Melo, da Universidade Federal do ABC. Sou formado em Engenharia Eléctrica, fiz meu mestrado e doutorado em Engenharia Eléctrica. E estou no Laboratório de Inteligência Computacional Aplicado a Sistemas Eléctricos, o LIXI. Hoje, vou falar sobre um projeto que estamos fazendo em parceria com o Parque Tecnológico de Santo André e o Jave de Inovação do Parque. É o projeto Energy Data Open Data Lake. Este projeto consiste em capturar informações que estão sendo registradas, digitalizadas por empresas, por agentes do setor público, com o objetivo de melhorar o serviço que prestam aos seus clientes. Dentro desta primeira fase, estamos capturando informações relacionadas com a geração solar fotovoltaica. Assim, estamos utilizando informações de estações meteorológicas com o intuito de caracterizar melhor o recurso solar aqui na cidade. Através dessas informações, podemos criar modelos de previsão a nível de telhado, de bairro, que auxiliem na manutenção, em novos investimentos e possam incentivar cada vez mais a instalação e uso deste recurso renovável na cidade. Este projeto conta também com a participação e auxílio de CNPq. Nesta primeira fase, também estamos contando com a participação da empresa Cron, que é uma empresa de medição inteligente. E a empresa American Tower, que fornece toda uma infraestrutura para telecomunicações, para capturar dados de diversas partes da cidade de Santo André. Convido a todos a que possam visitar nosso site, no qual temos mais informações de as pessoas que estão participando, alunos de graduação, pós-graduação, pós-doctorado e também universidades. Universidade de Colômbia, da Alemanha, Universidade do Peru e outras universidades aqui do Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto